Confira a agenda dos cursos do CQGP para o mês de agosto. Nos dias 4 e 5, curso sobre o uso dos recursos financeiros SUS e sobre Previne Brasil. 9 e 10, aspectos essenciais da nova lei de licitações. De 10 a 12, curso sobre tributação municipal. 18 e 19, curso sobre oratória. 25 e 26, curso de pregão e formação de pregoeiros. E nos dias 30 e 31, curso de E-Social SST mais re-infe. Para fazer sua inscrição e saber mais informações, acesse portal amm.org.br.